Festas e Eventos TV Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos A arte de colorir com estilo 3351314 A Sociedade Espírita Anoram Realizou o primeiro jantar beneficente Quero que você confira agora A Sociedade Espírita Anoram Promoveu um delicioso jantar beneficente Com deliciosos pratos de peixes cuiabanos Tantas maravilhas Tinham uma causa muito nobre Para construir a nossa sede Uma casa do idoso E mais uma casa da criança Então esse idoso e a criança Vão se integrar Onde um irá ajudar o outro Em atividades físicas Em atividades manuais Onde terá acompanhamento De psicólogos De fisioterapeutas Enfim, de tudo o que eles necessitarem Eles vão passar o dia Dentro dessa casa É possível perceber Quando uma festa é feita com carinho E dedicação Pois sabemos como funcionam Todos os preparativos de um evento Foi bem trabalhoso Mas com a união de todos O evento, como você pode ver Ficou maravilhoso Todos ajudaram Todos os membros da sociedade Voluntários Pessoas que sempre colaboram com a gente E tudo nesse intuito Todo mundo nesse mesmo projeto De ajudar o próximo Com oito anos em Campo Grande A Sociedade Espírita Anorã Presta um interessante trabalho Durante suas reuniões Além da minha evolução espiritual É o trabalho social Que nós fazemos Com um grande número de pessoas Às quartas e às sextas-feiras A presença dos convidados no evento Demonstra preocupação com os idosos e crianças Então é uma forma que a gente tem De ajudá-los também Junto desse jantar Contribuindo Não só na organização Como a gente hoje Estava fazendo a decoração E participando na venda dos convites Incentivando os amigos a virem Exatamente para ajudar A eles a finalizar essa obra Gostaram dessa matéria? Visite o nosso site www.eventostv.net E confira muito mais Festas e Eventos TV Você e todo mundo ver